Já no caso de alemão, se você precisa ser um falante independente, falar com tranquilidade, resolver suas coisas no dia a dia, alemão tem que ser uma prioridade na sua vida. E aí quando você tem uma prioridade, você vai colocar isso na sua agenda como uma coisa fixa. Não importa o que aconteça, você vai realizar aquela atividade. Então o primeiro ponto para você realmente conseguir cumprir com uma rotina de estudos é você colocar aquilo como uma coisa fixa na sua agenda. Vou te dar um exemplo. Quando você agenda com um médico, sei lá, terça-feira, 3 horas da tarde, você tem um agendamento com um médico, você não vai para o médico naquele horário? Quando você paga um professor particular e tem uma aula com aquele professor, você não cumpre com aquele horário que você marcou com o professor? Da mesma forma, você vai fazer um compromisso com você mesma, com você mesmo, para estudar alemão no determinado horário todos os dias, não importa o que aconteça. Claro, você pode até tirar um dia ou outro ali, porque você sabe que vai ter muito imprevisto, como no final de semana, alguma coisa assim. Porém, eu diria que é muito importante você estudar todos os dias. Agora, uma coisa que vai ajudar vocês a não procrastinarem. Vocês vão pegar esse estudo de alemão e vai dividir em pequenos pedacinhos por dia, pequenas gotinhas. Então imagine que a gente tem, sei lá, vou pegar um recipiente aqui qualquer, pode ser isso aqui. Então imagine que a gente tem isso aqui, um recipiente, né? Imagine que para você saber falar bem alemão, esse recipiente aqui precisa transbordar. É como se o idioma alemão fosse, ou seja, o líquido que vai cair aqui dentro e quando estiver cheio é porque você realmente domina o idioma e você é independente do idioma. Agora imagine que todos os dias você coloca uma gotinha aqui dentro. Todo dia é uma gotinha só. Vai demorar um certo tempo para isso aqui encher, né? Porque uma gotinha a princípio é pouca coisa, né? Poxa, uma gotinha por dia é pouca coisa. Só que é o seguinte, em algum momento isso aqui vai encher. Uma gotinha por dia, todo dia pingando. Uma gotinha por dia, todo dia pingando. Em algum momento isso aqui vai encher. Então você tem que encarar o seu estudo de alemão dessa forma. E o que acontece a nível psicológico? Você vê alguém falando alemão, aí você pensa, meu Deus, eu nunca vou falar alemão desse jeito. Por quê? Porque você já está vendo uma coisa pronta, entende? Você já está vendo o todo. Então você vê um estrangeiro que aprendeu alemão falando alemão, você fala, meu Deus do céu, eu nunca vou aprender, é muito difícil e tudo mais. Você está vendo um resultado final de uma pessoa que demorou, às vezes, anos para chegar naquele nível, entendeu? Então você precisa ter paciência com você mesma, com você mesmo, e simplesmente pensar da seguinte forma, eu vou colocar aqui minha gotinha de alemão por dia e em algum momento no futuro eu serei independente do idioma.